Quando a gente sobe no palco e dá de cara com a galera Aí não tem jeito, o corpo arrepia, o coração acelera Nossa É emocionante, é lindo de ver O meu harmonia balançando a praça Quando a conta esrola, parado ninguém vai ficar Se prepara meu fovão, quero ver sair do chão É um, é dois, é pra subir Vou balançar, balançar tudo, sacode, sacode Vou balançar, sou as motivias Vou balançar, balançar tudo, sacode, sacode Que que é isso aí, gente? E a massa inteira tá na zoeira Destrua os braços e vem cair no suingão Deixa a tristeza de lado, nada de ficar parado Eu quero todo mundo subindo aí Vou balançar, balançar tudo, sacode, sacode Vou balançar, balançar tudo E é emocionante, é lindo de ver O meu harmonia balançando a praça Quando a conta esrola, parado ninguém vai ficar Se prepara meu fovão, quero ver sair do chão É um Subiu! Já uma ideia E a maça entera Tá na zoeira Descruza os maços e vem cair num surinhão Deixa a princesa金onado Nada de ficar parado Vai subir! Ô balança, balança azul Eu sou a boninha Balança, balança azul Sacode, sacode Balança, balança azul Balança, balança azul Chega mais pra ver Balança, balança azul É pra balançar Balança, balança azul Quem não viu o inglês Balança, balança azul Faz o chão prevenir Balança, balança azul Quem não viu o inglês Balança, balança azul É pra balançar Balança, balança azul Quem não viu o inglês Balança, balança azul Faz o chão Quem é, quem é, quem é